Meu nome é Letícia Cristina, eu trabalho com o desenvolvimento de mulheres negras na Coltoni e vou falar um pouco sobre a situação da população negra nessa época de pandemia na zona norte do Rio de Janeiro. As pessoas têm naturalizado a situação, elas não têm se precavido o suficiente para não se contaminar com o vírus, elas não sabem usar máscara, elas tiram muitas vezes da boca para poder falar, se colocando em exposição ao vírus, elas continuam se aglomerando nas quadras, fazendo festas entre família. Por parte do governo, a gente tinha um decreto de fechamento do comércio até hoje, dia 30 do 4, e a gente não teve novas informações se esse decreto vai ser mantido, se a gente vai continuar em isolamento, em quarentena. Muita gente acha que as escolas vão voltar agora, por exemplo. Olá, sou Chile Hilger, moro em São Paulo, capital. Estou aí também no distanciamento social, já tem em torno de 40 dias, mais ou menos. E o que eu tenho percebido é que nos últimos dias, talvez nos últimos 10 dias, uma semana, houve um relaxamento maior por parte da população, mesmo que não tenhamos recebido nenhuma orientação para que pudéssemos relaxar mais. Mas eu percebo porque eu moro numa avenida, né, e o trânsito realmente aumentou bastante aqui na frente, então, do meu quarto eu consigo ver e consigo ouvir a circulação de carros, ela está muito maior. Meu nome é Ricardo, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, e aqui as medidas de combate ao coronavírus estão em vigor desde o princípio da pandemia. O comércio no essencial segue fechado na capital e apenas em algumas cidades da região metropolitana houve a tentativa de flexibilização do funcionamento. Mas essas medidas não duraram por muitos dias. Há um clima de incerteza quanto à real situação do Estado, pois algumas declarações são muito positivas, outras não. Olá, boa tarde. Meu nome é Rafael, sou morador de Vitória, no Espírito Santo. Aqui as medidas de isolamento começaram com mais força no dia 20 de março, quando o governador decretou o isolamento, o fechamento do comércio, de todas as lojas, shoppings, academias, restringiu a circulação de pessoas em todo o Estado. Aí no dia 23 teve um decreto com algumas atividades essenciais que foram liberadas, mercados e tal, alguns tipos de comércio. Parece que está acontecendo um afrouxamento das medidas, não tem havido ações para manter as pessoas em isolamento, de conscientização e de ajuda. O que tem mais doído para as famílias negras é a questão financeira. Nem todo mundo recebeu o benefício, recebeu o benefício quem já tinha cadastro ou que se cadastrou logo no início. As pessoas que se cadastraram um pouco depois não receberam, estão sofrendo nas filas da Caixa Econômica Federal para receber e se colocando em exposição ao vírus. As empreendedoras negras têm mais medo de perder a sua renda do que pegar o Covid. O que pode se perceber é que a população adere parcialmente ao distanciamento social. As medidas de prevenção vêm sendo adotadas aos poucos, as pessoas usando máscaras, respeitando o distanciamento nas ruas. Isso a gente vê gradativamente sendo respeitado. Porém, o que pode se perceber nos últimos dias é que a circulação de pessoas na capital aumentou muito, o que não é um bom sinal. A população aderiu bem ao isolamento, as ruas estavam bem vazias. Agora houve já, essa semana, algum relaxamento dessas medidas, devido ao baixo número de casos e como o sistema de saúde aqui não entrou em colapso ainda, está sendo suficiente. Agora que a população está voltando a caminhar no calçadão, na praia, usando máscara, todos os comércios com álcool, máscara, efetivo reduzido nos comércios. Para mim está bastante claro, sim, que a população está, mesmo sem ser liberada para isso, voltando de certa forma às atividades normais, não exatamente como era antes, mas relaxando um pouco da questão do isolamento. Alguns serviços também vêm sendo oferecidos de forma discreta, através de WhatsApp, lojas oferecendo entrega de malinhas de roupas em casa, outros profissionais oferecendo serviço em casa, dizendo que estão tomando todos os cuidados, mas então aos poucos a gente já consegue ver uma mobilização própria da pessoa, por conta própria mesmo, decidindo ir para a rua.